O que você é, é um escravo de Satanás, você é o cavalinho puxando a charrete de Satanás, chicoteado por ele. É isso que nós somos. E eu quero lembrar que essa imagem me veio ontem rezando a meu respeito. Estava pensando em mim, falando com Deus a respeito de mim. Esse é o tamanho da nossa soberba. Nós achamos que somos senhores, nós somos escravos. Porque você acha que você faz o que você quer, mas você faz o que os secretários. Os secretários de Satanás mandam você fazer, porque você acha que você está mandando, mas quem está mandando em você são os meios de comunicação, a mídia, o WhatsApp, o Facebook, toda essa porcariada. Por quê? Os seres humanos não foram feitos para viver o que nós estamos vivendo.